Mudou minha vida, igual ela mesmo fala, balançou minha vida, agitou minha vida igual ela mesmo fala Passamos por dificuldades juntos, coisas boas juntos É uma coisa que provocou, que fez mostrar pra gente que Nós não estamos aqui por brincadeira, não é nada, porque realmente um amo o outro, de verdade Tem coisa que eu e essa menina aqui passamos e só nós dois sabemos que nós já passamos Tem coisa que realmente, inclusive até, não só nós dois, esse daqui tá perto de mim Tá perto de mim, sabe de verdade que a gente já passou Eu tô avisando, eu durmo lá da parede, viu? Eu te falei, hoje eu sei descobrir porque eu vim de medo Hoje eu sei descobrir porque ela me apaixonou comigo e é porque vocês vão me levar Depois disso tudo que a gente já passou, coisa boa, coisa ruim, coisa boa, coisa ruim, coisa média Pior peça horrorosa Pior peça horrorosa, mas graças a Deus a gente sempre teve a capacidade de superar, a capacidade de superar tudo E ver que a gente realmente se ama e ao ponto de eu chegar e virar e falar a Sônia e pró Eu peço a mão da filha de vocês em casamento Eu peço a mão da Helena em casamento Não, é em casamento, porque noivado é o passo de casamento Noivado é simplesmente um período onde nós estamos ajetando a nossa vida pra gente viver eternamente Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo É muito legal! É muito atirando lá não! É o seu perigo! É o seu perigo! Você não sabe, você não aceitou? É o seu perigo! Fala, Tonê! Fala! Só não é pesante, senhoras! Agora existe isso, tem que exigir alguma coisa! Tem que chicote! É fácil, senhoras! Está muito rápido! Está muito rápido! A gente já coloquei aliança, olha a Sônia que fala. Eu não recebi minha parte dela, não autorizou nem por ter destruído. Não, não fala nada. Não, espera aí, a Sônia que fala. A Sônia que fala. A troca da palavra. Bom, eu concordo com o seu pedido. O que você está pedindo é muita também. Mas uma coisa roubada, todo mundo diz isso mesmo. Se você fizer qualquer coisa diferente dela, você tem alguma coisa que eu sou. E detalhe. E detalhe. E detalhe. O que foi a primeira coisa que você me falou que eu fiz namoro? Não foi isso? É a mesma coisa. E tipo a primeira pessoa quando eu cheguei nessa casa que me recebeu. E por isso que até hoje, eu e o Cláudio, a gente tem uma unidade muito grande. Eu tenho um respeito muito grande de um com o outro. Tem um espingado aí, cara. Não precisou, né, Pró? Agora é a Sônia que fala. Já foi ele? Não, enquanto sua mãe não fala, eu não falo. A palavra vai se dar um chocado. O Cláudio falou desde o mesmo. Já está falando. Já está falando. Já está falando. A Sônia foi contra. Eu consegui, continuei a coer. O Cláudio foi eu desde o começo, desde o primeiro dia. Já falei. Eu confiei. Desde o primeiro dia. E a amizade que a gente tem desde o primeiro dia. E a avó não falar. E a avó também, Pró? Não, se a avó não falar também, não vai ter não. Você lembra que é dia também? Mas a avó já está falando. Lembro. A avó começou a me ter telefone. Agora outra pessoa também, a Sônia, me falar. Não, agora tem uma outra pessoa também, que apoiou o nosso. Desde o comecinho, que vai ter que falar uma coisa, que é a Aline. Né, Aline? Né, Aline? Para a Aline não falar. Você não vai falar. Não, eu pensei que eu ia ficar aí. Porque a Aline, você ganhou. Ela recepou, você acolhou a gente desde o momento da Amor, que ajudou. A filma, ela fala. Olha, ele não vai representar nada. Não, o senhor já pode falar. Não, o meu. Fala ali, fala ali. Fala, meu amor, meu anjo. Meu brilhão. Eu estou surpreso. Que no primeiro dia passa com uma pedra em mim. O que é que você quer com a minha irmã? Não, eu vou falar muito franca, assim, sabe? Mas, eu estou muito feliz pela Aline dos Dois. Estou torcendo muito. Vai dar muito feliz, eu tenho certeza. Assim, gosto muito de ti. Eu tenho certeza que vai fazer minha irmãzinha meia feliz, assim, sabe? Eu estou feliz? Nossa! E que não é à toa que a gente escolheu o Ali e o Emerson para ter o nosso padrinho de casa. Tá bacana. Foi gostante, viu? Ei, viu? A união dos dois, cada um que vem na tua casa. Eu posso ouvir muito de ti. De coração. A união dos dois, cada um que vem na tua casa. É, eu e eu. Gente, eu desejo muita felicidade. Então, já que está autorizado... Menem. No mais, que viva atrás de pedido. Que alô! Que alô, que alô! É, eu e ele 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 e ele. Eee! Eu queria muito. Carrega essas coisas, eu não consigo. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Que alô! Seu accommodation. Explorando? Estou levando ele embora. Minha mãe chorou, tá? Levou ela e ele ia embora. Ceu que eu mais choro, né? A mãe ... Você está assaio para cima. O que vai tomar com aquele pessoal? Acho que vai não. Parabéns.